Os autores desse crime brutal que aconteceu em um dos bairros lá de Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste é entre Cianorte e Humuarama. Violência, quanta violência. Coloca a reportagem no ar. Um duplo homicídio cercado de mistérios e com poucas respostas. O crime aconteceu em Cruzeiro do Oeste, na região de Humuarama, após um atirador ter invadido o imóvel e executado as vítimas. Márcio Batista de Souza, de 48 anos, e Rosiane Albuquerque da Silva, de 39, foram executados com mais de 15 disparos de uma pistola 9mm. O duplo homicídio foi planejado e isso fica muito claro quando os atiradores foram para um outro lado da cidade e efetuaram disparos de arma de fogo para o alto, na intenção de atrair a atenção da viatura da polícia militar naquela localidade. Na sequência, saíram, foram para a residência, onde o casal estava por volta de meia noite, invadiram o local e surpreenderam as vítimas no sofá da residência. Ali aconteceu a execução. Cerca de 15 disparos de arma de fogo na direção do homem e também da companheira dele. Até o presente momento, o motivo ainda é um mistério. É, nessas horas eu ouvi uns disparos, estava acima de 15 tiros, aí foi comunicado à polícia e a polícia chegou no local, encontraram os dois em óbito. A própria equipe escutou alguns disparos de arma de fogo nas proximidades ali do bairro Jardim Cruzeiro, as equipes no monitoramento ali então do local, na sequência receberam a denúncia pelo COPOM informando dos disparos de arma de fogo e o local na residência onde teriam ocorrido esses disparos. Márcio era aposentado por problemas de saúde. Já Rosiane trabalhava como diarista em Umuarama, onde residia. A mulher visitava o companheiro constantemente em Cruzeiro do Oeste. Ele era uma pessoa boa, não tinha envolvimento com nada, nem ele nem ela, mas envolvimento mais com a filha dele, que era envolvido com muitas tranqueiragens por aí. Os tiros perfuraram até a carteira de Márcio com cartões e documentos pessoais, o que demonstra que o assassino chegou muito próximo das vítimas. Na primeira entrada, foi visualizado dois indivíduos caídos ao solo ali. Nesse local e nesse cômodo também foram encontradas diversas cápsulas de munição, então aproximadamente 20 cápsulas ali ao chão, e alguns disparos também na parede, em alguns móveis ali também foram encontrados. Na casa onde as mortes foram registradas, também mora a filha de Márcio, uma jovem de 26 anos que não estava no momento do crime. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar o duplo homicídio, mas até o momento não tem nenhuma informação. Tá aí, a polícia está investigando. Quem chegou, chegou metendo bala, você viu? Tiros na frente da residência, tiros ali nos móveis e mataram o casal. Mas eram... A rixa, a encrenca, era com eles? Agora a polícia segue as investigações. Olha, atenção, coloca o meu computador...